Tchau, Duda! É por isso que você não arruma ali na minha namorada, tio! Vai, vai, tchau! Não volta aqui! Ah, deixa eu te falar! A tia falou que acha que eu tirei 10 na prova. Ah, parabéns pra você! Tudo por conta da burra aqui dessa menina. Tchau, vai embora. Ah, eu não acredito! Eu acho que eu tirei 100! Eu acho que eu tirei 100! Tá, então, mas você já repetiu de ano porque você era do outro ano e ficou na minha turma porque repetiu, vai embora. Ô, tio! Mas eu sou o seu primeiro 100 na vida, por minha causa. Mentira! Você nunca tirou 100, você já... Ano passado você ficou em recuperação em todas as matérias. Mentira, Antonella, você tá com inveja de mim. Você tá no sexto ano há dois anos. Antonella, só porque você é anamíaca e eu sou grandona, nós temos a mesma idade. Você é a mais topinha da sala. Eu vou ver no site da escola. Ai, que isso, Antonella! A tia acabou de ir pra casa. Como ela nem corrigiu a prova, já vai ter colocado no site. Então, como você sabe de você ainda? Porque eu sabia tudo. Quem disse que você sabia? O quadrilátero. Tá, triângulo tem quatro lados. Quatro? Três. Então, três, eu coloquei tudo certo, tio. Dá os parabéns pra mim. Parabéns, Duda. Boa nota. Aqui, ó, pode ver, só tiro 100. Só tem 100 no meu boletim. Não tem outra nota além de 100. Se eu tirar uma nota, é porque tudo igual fica feio, né? Imagina se você tivesse um monte de blusa igual, um monte de 100 e feio, né? Um 99, 98 eu não ligo. Ó, eu vou embora, gente. Agora se vê com a prova, tá? Tá, tchau. Vai embora. Ai, eu não acredito. Se ela tirou sem eu, não. Vai todo mundo me chamar de burra. Tô dançada pra receber a prova. Eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém. Tio! Oi! Antonella! Oi, Duda, hein, Acha? Vai lá falar com a Antonella. Que isso, tio? É que ela recebeu o resultado da prova. Vai lá falar com ela. Quanto ela tirou, tio? Cadê? Aqui? Ela tirou quase. Antonella! Oito. Antonella, o que é que você tá fazendo aí? Eu não quero mostrar minha prova pra você. Vai embora. Vai embora! Eu não vou mostrar minha prova pra você. Mas, Antonella, o tio falou que você tirou 79. É uma anotão, Antonella. Que paranoia é essa? É uma anota quase abaixo da média. Horrível. Ai! Ai! Eu? O quê? Obrigada, Antonella, pelas suas explicações. Foram valiosas. Você é uma amiga nota 10. Você não tirou 10 na prova, mas você é uma amiga nota 10. Deixa eu ver... Sim! Uhul! Deixa eu ver. Aqui eu te expliquei, você acertou e eu errei. Vai embora! Eu não tinha que ter te explicado nada. Se eu não tivesse te explicado, você ia tirar zero. Mas sabe por quê? Por conta da sua ansiedade. Você ficou estudando, você ficou o tempo inteiro, dia e noite, você nem comeu, você não fez nada, não se distraiu, não viu uma série comigo, não quis brincar com a sua irmã. E isso atrapalha os miolos. Caramba, você acertou, você acertou que eu errei. Aham, eu tô criando. Da próxima vez eu vou tirar 200 e você vai tirar zero. É só tirar esse um daqui e ó, fica zero. Invejosa, recalcada. Invejosa é você! Chata! Chata! Meninas, não briguem. É por isso que o tio tá cheio de cabelo branco na cabeça dele. Parabéns pra mim. Parabéns, Antônio. Mas olha... É Duda. Erro de gravação, tio. Gente, tô adorando te chamar de tio. Eu tô com raiva dela. A Bel se empolga e a roda de gravação. E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir. Tchau! Beijinho doce. Beijo no coração e... Tchau, tchau! Tchau!